Sei não, viu? Eu acho que eu já tô arrependida. Deve ter mandado esse melacolher fazer esse serviço. Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa colher, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Tá ficando bom, patroa? Tá, 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 tá. Tá, tá. Mande começar tudo de novo, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou, meu Deus, derrubar aqueles tijolos tudinho pra receber o pás direito, meu Deus. Meu pai do céu. Quer beber meu café agora? Eu vou ir lá derrubar tudinho, que eu quero ver se ele consegue fazer tudo de novo, porque aí eu vou ficar no pé, olha, eu não quero ver se não faz que preste. Ô, Frederico. Oi. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu olhar esse negócio aqui perto. Tô. Esse aqui tá direito, mas esse aqui tá torto. Frederico, tira isso aqui. Aprova isso aqui. Aprova? Nossa senhora. Como é que a proza senhora tá desmanchando o que tá feito? Meu Deus do céu. Tá torto, Frederico. Tá torto, Frederico. Eu quero que eu tô na rua. Olha o papai eterno do céu. Frederico, que que serviço de cagado desse aqui? Eu tô pegando esse serviço, é? Como é que tu fala o serviço de cagado desse aqui, Frederico? Tu não tem vagão eu não, Frederico. Mas, Frederico, tu fala, Frederico, que você tá fazendo o serviço tão bem, que é esse jeito, Frederico. Não, minha filha, você conhece, eu tô atrapalhando o seu serviço aqui. Olha o meu, minha nossa senhora, não aprendeu. Pode, pode, é, tira a culpa. Pois tá bom, deixa aí que eu vou ajeitar. Derruba, derruba, derruba. Pode fazer tudo de novo, mas você faz tudo de novo. Olha, eu não quero que você te disse mais não. E olha, então eu vou ter que chamar outra pessoa. Pode, pode começar tudo de novo. Pois tá bom, por favor. Eu prometo o serviço, vem cagar. E ele é a encrenqueira do troço. Isso é pra não me empagar. O meu marido dela não sabe fazer e ela vem querer tá defeito no meu. Pé, pé, você é pra não me empagar? Eu não faço mais, eu vou ver café agora.